Olá, boa tarde. O TN já está no ar. Quando uma discussão banal termina em assassinato. Em Cariacica, um homem foi morto a tiros depois de brigar no bar durante uma partida de sinuca. Raimundo Jesus dos Santos tinha 50 anos, foi morto com dois tiros. Ele estava a poucos metros de casa, no bairro São Francisco, em Cariacica. Essa vizinha chegou a ouvir o barulho dos disparos. Quando eu ouvi, aí minha irmã me gritou que ela estava no bar aqui na rua, embaixo da minha casa. Aí eu desci, aí ela falou, foi o Raimundo aqui da rua, que mora aqui na rua, que eles assassinaram, um cara de moto. Segundo testemunhas, Raimundo estava bebendo ontem à noite aqui neste bar com os amigos e jogando sinuca. E foi justamente por causa do jogo de sinuca que a briga começou. Falaram que foi briga num bar aqui em cima, perto do colégio, por causa de sinuca. Ainda de acordo com testemunhas, a vítima foi em casa e pegou uma faca. Quando passava pela rua Padre Leandro Del Homo, dois homens em uma moto passaram e o garupa efetuou os disparos. Raimundo morreu antes da chegada da ambulância. Ele segurava a faca. Conversamos com a esposa dele. Ela estava no DML em Vitória e bastante abalada gravou sem ser identificada. Antes do marido ser morto, a dona de casa disse que voltava da igreja. E quando seguia para a residência, ainda chamou Raimundo no bar para jantar. Eu ia esquentar o jantar dele, aí ele falou, vou, daqui a pouquinho eu vou, né? Aí chegou, mas saiu rapidinho também, eu não sabia que tinha essa confusão formada lá fora. Eu escutei um barulho de tiro na rua principal, aí eu vi um monte de pessoas correndo pra lá, e eu fui ver, quando eu cheguei lá, era meu esposo que estava organizando. A mulher da vítima disse ainda que Raimundo era caminhoneiro, um homem bom e trabalhador. Deixou um filho de 21 anos, que formou em psicologia no ano passado. Um motivo fútil, ele era um rapaz carreteiro, trabalhador, conhecido no bairro, querido no bairro. O mínimo que eu espero é justiça. Pai de família, com filho recém formado agora, e ele não vai nem ver o trabalho do filho, por conta de um louco, de uma pessoa desequilibrada, né? Com a arma na mão. Realmente lamentável, né? Os suspeitos do crime ainda não foram localizados. E um grave acidente em Cariacica, uma idosa, precisou ser resgatada pelos bombeiros, depois de cair em um buraco de 4 metros de profundidade. Desesperado, o filho dela chegou a pular na cratera na tentativa de salvar a mãe. O acidente aconteceu por volta das 7 da noite desta sexta-feira, no bairro Vila Palestina, em Cariacica. Uma idosa de 72 anos caiu num buraco no meio da rua de aproximadamente 4 metros. No desespero, o filho dela pulou no buraco na tentativa de salvá-la, mas ficou preso também. Os vizinhos ficaram apavorados. O corpo de bombeiros veio até o local e teve que usar cabos de aço para tirar mãe e filho. A senhora, de 72 anos, estava indo para a casa da irmã dela, que fica nesse mesmo bairro, quando o acidente aconteceu. Ela ficou 1 hora e 20 minutos dentro do buraco. Isso junto com o filho, né, que havia pulado na tentativa de resgatá-la. Depois do socorro do corpo de bombeiros, os dois foram levados num primeiro momento para o pronto atendimento de autolagem. E, na sequência, transferidos para o hospital de urgência e emergência. Apesar desse susto todo, os dois tiveram apenas ferimentos leves. O filho não quis gravar entrevista, mas disse que ele e a mãe estão bem. A família mora no bairro Santo André, que fica aqui pertinho. A senhora teve apenas escoriações. Euclides afirma que, na quarta-feira, a esposa dele abria um chamado na Cezã, alertando para o perigo, mas teria recebido pouca atenção. Daí, na quinta-feira, um dia antes do acidente com a idosa, um adolescente quase caiu também. Ele ficou com meio corpo dentro do buraco, né, que ele conseguiu apoiar o braço e ficou com meio corpo e conseguiu sair, mas também ele se machucou bastante. A gente ligou para a Cezã, minha esposa ligou para a Cezã, fez um protocolo, nós ligamos também para a prefeitura, abrimos um protocolo e não teve resposta nenhuma, né. A minha vizinha aqui informou que a Cezã veio, olhou e simplesmente foi embora, não fez nada. Que perigo! E a Cezã lamentou o incidente, disse que um técnico esteve no local e constatou que o dano na via foi causado pela rede de drenagem pluvial. Desde ontem à noite até hoje pela manhã, o profissional permaneceu no local, acompanhando o trabalho da prefeitura, que continua fazendo reparo no local, que agora, né, esse serviço seja bem feito. E uma história de crueldade absurda. Uma cachorrinha foi resgatada depois de ser enterrada viva no canteiro de obras da rotatória do O. Isso aconteceu na serra, vamos ver. A cadela de pequeno porte foi encontrada no local bastante debilitada. Quem fez o resgate foi a vereadora Rafaela Moraes, defensora da causa animal. Os funcionários da obra viram a movimentação estranha de uma pessoa que parou um carro do outro lado da rua, próximo de uma loja de insufilmes e de pneus, atravessou usando calça preta e blusa branca. E aí os funcionários viram que ele saiu com ela enrolada num tapetinho dessa cor, igual esse daqui, enrolou, pegou esse tapetinho desse jeito com ela dentro, jogou no chão, jogou terra em cima e foi embora. Nesse vídeo é possível ver a cachorrinha enrolada e com uma das patas enfaixadas. Ela está recebendo tratamento em uma clínica veterinária. Ela estava com o olhinho fechado, com uma respiração muito, muito paradinha, parecia que ela ia morrer a qualquer instante. E ela estava com a outra patinha, essa daqui que está, está vendo, ó, essa parte do espaladrapo aqui presa, indicando que ela saiu de alguma clínica veterinária. E aí nós começamos, nós começamos uma investigação para descobrir de qual clínica ela tinha saído. A polícia vai investigar o caso, assim como a Prefeitura da Serra. A gente não está acostumada a ver um caso desse com frequência, né, amiga? A gente fica, eu fico apavorada. Errar um animal vivo é de um grau de crueldade muito grande. E aí o nosso gabinete já fez o boletim de ocorrência. Todas as informações que levam até a pessoa que cometeu essa ação já foram passadas para a polícia desde ontem. Agora é um caso que eu espero que a polícia e o Estado apure e que tenham uma punição. Tadinha, né? O autor dessa maldade já foi identificado. É morador da Serra, de um bairro da Serra, e seria dono de outros cães. A Prefeitura da Serra disse que está disponível para fornecer à polícia as imagens que podem ajudar no caso. E dois motoristas de aplicativo foram vítimas de sequestro relâmpago em Cariacica. Eles tiveram os carros roubados. Um deles foi obrigado pelos bandidos a transferir dinheiro via Pix. São três anos trabalhando como motorista de aplicativo e a vítima nunca havia sofrido assalto. Pensou até que fosse uma brincadeira. Os dois rapazes que entrou foram até bem educados, né? Boa noite, como é que você está? Tudo bem e tal? Mas quando eu fui fazer o retorno ali próximo ao terminal de Jardim América, o cara levou a mão assim no meu pescoço e eu achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Aí ele falou, não tenta nada não, que é um assalto. Passa logo para o banco de trás. Aí eu passei para o banco de trás e falei, não, tranquilo, fica de boa aqui, está tranquilo. Logo depois do anúncio do assalto e com a arma apontada para a cabeça, a vítima foi obrigada a fazer um pix para os assaltantes. Já foram logo no telefone pedindo fazer o pix, né? Perguntando quais os aplicativos que tinham, o valor que eu tenho aí é 280 reais. Aí já abri, mostrei para eles, fiz logo a transferência e aí já procuraram logo deletar também o telefone. Pediu para botar lá o pin, né? Acenda o pin do telefone e deletaram o telefone. O motorista tinha saído de Cariacica e pegou os dois suspeitos em Santo Antônio, Vitória. Eles aparentavam ter 23 anos de idade. O motorista de aplicativo disse que o veículo dele, avaliado em 70 mil reais, tem seguro e também rastreador. E foi através do rastreador que ele e a polícia conseguiram localizar o carro, que estava também em Marcílio de Noronha, em Viana, mesmo bairro, onde ele foi abandonado pelos criminosos. O carro foi localizado? Foi localizado pelo rastreador. Depois que a gente conseguiu localizar o carro, eu fui até o carro primeiro, antes de chamar a polícia. No momento que a gente aguardava a polícia lá, o tal motoqueiro passou no local de novo. A vítima tem 42 anos e sofreu o sequestro relâmpago às 11h30 da noite desta sexta-feira. Quatro horas depois, por volta das três horas da madrugada deste sábado, outro motorista de aplicativo também sofreu um sequestro relâmpago. Os três suspeitos, aparentando serem menores de idade, tinham saído de um baile funk em Nova Brasília, Cariacica. Eles pediram para cortar o caminho, aí quando eu fui passar por Vila Capixaba, eles anunciaram o assalto. Eu, aparentemente, não via a arma, aí também não quis pagar para ver, né? Quando eles falaram que era um assalto, eu já desci do carro, deixei por conta deles mesmo. Eles estavam muito drogados e eles estavam, tipo, desesperados. Estava na cara que era de menor. O veículo não tem seguro e já foi localizado. Recuperei o carro, estava com os pertences lá dentro também. Agora é esperar o procedimento aí da delegacia para não poder retirar o carro. Mesmo diante do medo, as vítimas pretendem continuar trabalhando como motoristas de aplicativo. Pensar em parar eu não posso, né? Porque é a minha fonte de renda. Mas a gente fica com medo, sim, né, cara? A gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente, né? É, o jeito é trabalhar, né? Mudando de assunto, a polícia já identificou o motorista que atropelou seis pessoas em São Gabriel da Palha, noroeste do estado. As imagens do acidente são impressionantes. As câmeras de vídeo monitoramento mostram o momento que três pessoas estão caminhando na rua quando a caminhonete vem em alta velocidade, atingindo e arrastando as vítimas. E não para por aí. Outras três pessoas que estão um pouco mais à frente, entre elas uma criança, também são atingidas. O motorista tem 45 anos e mesmo diante da gravidade do acidente, não prestou socorro aos feridos. Testemunhas contaram que no banco da caminhonete havia munição. Apesar de ter sido identificado, o motorista ainda não foi encontrado pela polícia. Quem tiver informações pode denunciar através do 181. O homem pode responder pelo crime de trânsito ou tentativa de homicídio. Está na cadeia o homem que tentou matar a mulher com uma botija de gás. Ele arremessou o objeto contra ela e os enteados. A vítima foi salva com a ajuda dos vizinhos. No braço ainda está a marca de onde a botija de gás acertou a vítima. Por sorte, o arremesso não atingiu em cheio a mulher de 24 anos e a filha dela de 3 aninhos, que carregava no colo. Foram vizinhos que a ajudaram a sair da mira. A vítima estava acompanhada dos três filhos aqui na frente quando o ex-marido chegou. Ele pulou esse portão que estava trancado e entrou dentro da casa. Ele pegou a botija de gás, desceu com ela, quebrou o portão para sair e arremessou contra a mulher. Estava com o meu menino de 3 anos no colo e ele jogou a botija. Se os vizinhos me ajudassem, ia porcar a cabeça minha e dos meus filhos, do meu menino. Ia ser uma tragédia, filha. Porque ou ia morrer eu ou ia morrer ele. O casal vivia junto há um ano e meio. Essa não foi a primeira vez que houve violência. Ele gosta de bater de mulher, não é da agora. Já fiz muita denúncia, mas nunca tive coragem de fazer a medida protetiva. Agora eu fiquei com coragem. A diarista conta que uma das filhas chegou a passar mal ao ver a cena. Ela começou a ficar tremendo, teve que dar água de açúcar a ela. E na hora que o policial viu o policial, já viu o estado dela. Porque viu o estado de nervo dela. Então ele não respeitou uma criança de 9 anos nem a de 3 anos. O ex-marido foi levado pela polícia militar para a delegacia da mulher, onde ele foi preso em flagrante. Para a vítima, a prisão dele representa a paz para ela e para os filhos. Para mim é uma tranquilidade, porque ele não vai bater mais em mim nem mais em ninguém. Eu acho assim, outras mulheres também que apanham dos maridos têm que denunciar. Importante denunciar. E o homem feltuado por lesão corporal, injúria e ameaça. E já está no presídio. Em instantes, após polêmica, a Prefeitura voltou atrás. E ambulantes poderão trabalhar sem restrições na curva da Jurema, em Vitória. O TN volta já já. Estamos de volta e depois da polêmica, a Prefeitura de Vitória recuou e revogou o decreto que estabelecia várias regras para as ambulantes nas praias da capital. Uma das determinações era que os vendedores ficassem 200 metros afastados dos quiosques. Isso na curva da Jurema, já que o local é tratado como polo gastronômico. A medida revoltou os trabalhadores, que pediam o direito de continuar como antes. Muitos fizeram investimentos altos para trabalhar no verão. Depois de uma reunião entre a Prefeitura e representantes dos ambulantes, chegou-se a um consenso. Que bom, né? E agora a gente vai falar de um personagem conhecido em Vitória, pela tradição, na venda do jornal A Tribuna, além das revistas. É o seu Mário. Ele é dono de uma banca na Mata da Praia e amanhã essa banca completa 30 anos. Vamos ver. A tradicional banca do seu Mário fica na Mata da Praia, em Vitória, na esquina da Avenida Antônio Borges, com a rua Isaltino Arão Marques. E domingo, faz 30 anos, que seu Mário saiu do Rio de Janeiro com a família e veio investir no negócio na capital do Espírito Santo. Precisando trabalhar, fiquei sabendo dessa banca através de amigos. Então, precisando trabalhar, falei, vamos para o Espírito Santo ver essa banca aí. Então, aí fiquei até hoje. E os produtos mais vendidos? As revistas infantis e o jornal A Tribuna. E seu Mário chega aqui na banca cedo, sete, sete e meia da manhã, e já lê as notícias do dia. Sabe por quê? Quando os clientes chegam, ele já está bem informado. Na banca ainda tem brinquedos, doces, biscoitos, tudo para atrair ainda mais a clientela. Simone tem um salão de beleza que fica perto do seu Mário. Ela é cliente há quase 10 anos. Ele é uma referência aqui no bairro. É uma pessoa que a gente sempre pode contar, às vezes a gente precisa de alguma coisa, ele vai lá, uma revista, né? Tem algumas pessoas que ainda gostam de ver, tem um hábito, um jornal. Então, ele é um querido nosso aqui do bairro. E o Senir mora na Mata da Praia e conhece seu Mário há muito tempo. Ele é patrimônio aqui do bairro, vem lá de Jardim Camburi, todo dia está aqui, palavrinha cruzada, né? É um local... Fica bem informado. Bem informado e de encontro, a turma baixa aí de manhã cedo, seu Mário é figura querida por nós aqui. Amizades antigas que vão compartilhando novas histórias a cada dia. Tem gente que descobre que tem um assunto na tribuna, ah, eu vou lá ver se ainda tem jornal, aí vende. O jornal impresso é excelente. Tem gente que não gosta do jornal online, prefere jornal impresso, pela facilidade de ler em relação ao jornal digital. No celular, pequenininho, isso dificulta um pouco a gente, não, eu quero ver no jornal. Aí compra o jornal. Parabéns, seu Mário, que essa banca funciona aí por muitos e muitos anos. E agora vamos falar do tempo. Sábado tem uma maravilha aqui na Grande Vitória. Céu claro, um sol forte e aquele calorzão. O dia deve seguir ensolarado na maioria das regiões. No sul e região metropolitana, não há previsão de chuva. Amanhã, previsão de chuva espaça em alguns momentos do dia nas regiões norte e noroeste. No sul e caparaó, pode chover à tarde. Nas outras localidades, sol entre poucas nuvens e não chove. Bom, para quem gosta de curtir aquela praia ou piscina, né? E o TN fica por aqui. Uma ótima tarde para você, um ótimo ano de semana. Aproveite bem. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.